Oi, muito obrigada por assistir a mais essa aula do nosso curso. Então, depois de nós termos analisado a nossa base de dados para ver se havia algum outliner 1 ou multivariado, o próximo passo, antes de estimar o modelo de regressão linear múltipla, é verificar a dispersão dos dados. Mais especificamente, verificar o relacionamento de cada variável do meu modelo, uma com as outras. O ideal no modelo de regressão, a suposição básica, é que essas variáveis dos modelos estejam relacionadas entre si, em algum grau. Não pode ser uma correlação muito forte, porque isso vai gerar um problema de colinealidade múltipla. Mas também não pode ter uma ausência dessa correlação entre as variáveis, porque isso indicaria que não há associação entre elas. E, portanto, o efeito conjunto delas sobre a variável dependente vai ser mínimo para conseguir avaliar com as metodologias que temos. Então, para isso, eu vou usar gráficos de dispersão, ou scatterplots, que são gráficos com uma linha, que não me vai permitir visualizar essa relação entre as variáveis. O script já é esse grandinho aqui, ele utiliza uma função, ele vai ficar disponível para vocês. Ele é um pouquinho complicado, então não vou explicar, mas ele vai colocar todas em quadrinhos, vários quadrinhos, gráficos de dispersão, correlacionando cada uma, ou pelo menos relacionando cada uma das minhas colunas, uma com a outra. Vamos olhar ela para ser mais fácil explicar vendo. Vou colocar aqui para correr. Esse seria a matriz de gráficos de dispersão. Então, essa linha aqui em vermelho, seria se a gente tivesse uma correlação ideal entre a variável interações e a... Eu vou chamar a UBS de sucursal porque eu realmente tenho o problema de pronunciar siglas. Então, as interações das reações dos pacientes ou seus acompanhantes com relação com a correlação A, Ah, se tivesse uma linearidade perfeita, esses pontinhos que são os dados estariam mais próximos dessa linha, ou pelo menos seguindo a tendência da linha. E isso indicaria que elas teriam algum problema de correlação com ela. Se ficasse seguindo a linha mais intensamente, teria um problema porque a correlação poderia estar já gerada entre as variáveis. Mas, mesmo assim, é ideal que tenha pelo menos os pontos seguissem a linha para mostrar que tem alguma relação uma com a outra, pelo menos a menos suave. E a gente pode ver aqui que as interações com a sucursal A, as interações com a sucursal B, com a C, você vê que os pontos estão muito dispersos, ele não segue nenhuma tendência nenhuma, ele está muito randômico. A única que parece que está seguindo um pouquinho da linha é as interações com a sucursal D. Porque você vê aqui que ele parece que está decaindo, né? Você está com uma nuvenzinha que parece que está decaindo os dados. Mas, mesmo assim, ela seria muito suave. E quando você olha a sucursal A com a sucursal B, você vê também que não tem nenhuma correlação. a A com a C também não, a A com a D também não, a B com a C, a B com a D e a B com coisa, você vê que os dados estão muito randômicos. Então, o que é que essa matriz de gráficos de dispersão está me mostrando? que a linealidade ou o grau de correlação das variáveis do meu modelo, uma com as outras, é muito baixa. Isso daqui vai dar um problema no modelo de regressão, porque provavelmente vou determinar que uma ou mais das variáveis independentes não são significativamente associadas à variável dependente. Mas isso daqui não para a análise, a gente precisa ter certeza, então a gente tem que fazer outros testes preliminares para a gente ter certeza que isso não está, que o que a gente estava observando visualmente se confirma. Então, eu também posso continuar a nossa análise, eu posso estimar também a normalidade dos meus dados, das minhas variáveis. Então, eu vou ver se os dados seguem uma distribuição normal, ou seja, que ela, porque a gente parte, quando vai fazer uma análise multivariada, a gente parte do pressuposto que a dispersão dos dados de cada variável vai obedecer uma distribuição normal. E se colocávamos num histograma de frequência, eles vão aparecer o máximo possível com uma curva normal simétrica. E que qualquer violação dessa normalidade pode implicar que tenha um viés no modelo estimado, que é o modelo empírico, que realmente essa não é a distribuição que a gente precisa usar para analisar os dados. Então, aqui eu vou fazer um histograma para cada variável com uma linha de normalidade para a gente comparar o histograma de cada variável com relação ao que a gente esperaria com uma distribuição normal. Então, eu vou usar a mesma função do par, que a gente já viu antes, e eu vou, a gente vai olhar nossos gráficos aqui, nossos histogramas. Bom, deixa eu rodar o primeiro. Não, e aí a gente já vê que aqui a gente tem um problema, né? Que ele, nessa curva aqui, não é normal. Ela está com... Até parece que ela está trimodal. Ela não é normal e ela não está obedecendo bem. Cadê a minha linhazinha azul? Deixa eu checar aqui. Ah, sim, esqueci. Vamos rodar ela de novo com a minha linha azul. Essa linha azul aqui seria o que a gente esperaria ver. Deixa eu ver aqui para ficar mais. O que a gente esperaria ver se fosse uma distribuição normal. Ela estaria ciclindo essa coisa, com o número de dados aumentando mais na média, que seria a central, e diminuindo nos extremos. Aqui a gente vê que a nossa distribuição não obedece isso. Vamos ver isso para as outras variáveis. E pelo que a gente viu, pelo gráfico de expressão, a gente realmente não está esperando ver... Ah, não. Aquilo é depurado. Vamos ver aqui a distribuição mesmo. Então, assim, minha linhazinha azul. Aquilo ali era a variável aqui para a minha sucosalá. Também não segue a linha de normalidade. Isso daqui seria como a gente esperaria ver a distribuição normal. A gente vê que isso daqui não tem muito a ver com a distribuição normal. Essa daqui é a vermelha. A linha vermelha mostra a tendência de como está sendo organizado nos dados. Parece que ela tende a uma densidade maior em certos momentos. Então, você vê que ela não está seguindo a normalidade. Então, essa daqui também não segue. Vamos ver a sucosal B. Se a gente tivesse... Se o plot estivesse funcionando bem, a gente poderia estar aqui e só iria abrir todos os... Montar todos os gráficos e depois passar com essas setinhas uma coisa para ficar olhando uma e o outro. Mas como ela não... Até eles corrigirem. O problema é vamos seguir. Esse daqui na sucosal B parece até trimodal, né? Então, ela realmente também não está seguindo a normalidade. A distribuição normal de dados. Vamos ver aqui a sucosal C. A C também não. Não. E a D também não. Ela não está seguindo um modelo de distribuição normal de dados. Isso é problemático. Porque essas violações podem atrapalhar no análise. Então, a gente está vendo que realmente ela não... As variáveis delas nossas não estão seguindo uma distribuição normal. Então, mas mesmo assim a gente não vai parar a análise. A gente vai continuar analisando para ver se ela também... Se elas em conjunto, juntando todo o conjunto dos dados, segue ou não segue uma normalidade. Se o efeito de utilizar eles em conjunto tem ou não tem a normalidade. Então, para verificar o teste da normalidade muito variada... Ela vai considerar todas as variáveis conjuntamente, atendo o pressuposto da normalidade. Para isso, a gente vai usar o teste da MADIA. Que vem nesse pacote aqui que eu já tinha mostrado em uma das aulas passadas para fazer modelos de tabelas de contingências com gráficos. Então, vamos abrir a biblioteca. Vamos carregá-la dentro do sistema R, no RStudio. Vou rodar aqui. Vale a pena dar uma olhada nessa função do MVRN, porque ela foi atualizada. Então, ela tem agora vários testes de estatísticos incluídos dentro da função. Então, essa função, ela vai fazer testes de... Com variança, vai fazer o teste de univariedade. Ela tem normalidade univariável. Ela vai fazer testes de normalidade multivariável. Ela vai fazer outras análises aqui, bem interessantes. originalmente, quando a função estava para você pegar aqui, eu estou pedindo para ele analisar as minhas colunas 2 a 6, que é as minhas colunas que, tirando a semana, interações e as minhas sucursais. E ela normalmente fazia o teste de univariância do Shamiro Wick e fazia o teste da MADIA, que é o que a gente vai rodar agora. Vamos rodar aqui. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Deixa eu ver melhor. Então, ele fazia esse teste aqui. Então, vamos olhar aqui. Ele fazia o teste de univariável. Então, aqui é o Shapiro Wick. Ele via as interações, a estatística, o valor P de cada uma das variáveis em ver que não tem normalidade em nenhuma das variáveis analisadas. Estão confirmando o que a gente viu pelo histograma de uma maneira matemática. Ela também dá a função descritiva. Está vendo que ele pegou todas as colunas e está dizendo o N, o número das nossas observações, a média, o desvio padrão, a mediana, o mínimo, o máximo, o primeiro quartil, o terceiro quartil. E a... Que tão apertado é a curva e que tão... Que tão a curva... Ok, a curva de normalidade é como se fosse uma campanha. Então, a gente vai ver. Que tão... Ai, como é o nome em português? Que tão... Que tão simétrica é essa campanha e que tão a curva ela é. E aqui a gente está vendo que ela não é tão simétrica e a curva também não é lá grandes coisas. O legal também é que ela faz também o teste de normalidade multivariada. Então, aqui ela testa a simetria de Mardi e a corteza de Mardi. Aí ela faz as estatísticas, ele vê a simetria, parece que tem, mas a curvinha em cima da curva não tem, a cortose. Então, quando você faz análise, ele diz que não. Que esse daqui não é... Ele não tem uma normalidade multivariável. O teste novo, o... Não é que é o teste novo, é que agora é o padrão novo que se você não colocar ou não especificar qual o teste que você quer fazer, e ele vem com muitos testes, por exemplo, aqui. Para o teste de univariada, você pode pedir o Shapiro Wick, o Kamevon Mes, o Winfros, vai depender do que os análises que você queira fazer. E ele também pode, dependendo de como for, você pode utilizar quando você usar uns outros comandos, fazer um plot, um histograma, um scatter também. E ele também tem vários testes para multivariável também. Cadê os testes multivariável? Que são os testes da Amardia, o teste de Hess-Killer, também o Reutz-Holmstern, e esse daqui, mas é mais específico para umas coisas... Para dados específicos. Então, se a gente rodar o que agora é default, que é o Anderson Dahlen para univariedade, a gente vê que continua sendo, não tendo normalidade. E isso daqui, as descritivas são iguais, não tem muita diferença não. E quando a gente vai olhar o teste de multivariável por Hans-Koser, a gente também vê que também não tem a normalidade multivariável também, não se confirma. Isso é muito problemático, a gente vai ter que tomar isso em consideração quando a gente vai fazer um modelo final do nosso regressão multilineado, porque é para poder evitar viés. Então, a gente vai ver os cálculos e, dependendo como for os resultados, a gente pode, no final, você decidir que é outro tipo de análise que vai ser necessário para esse tipo de dados. então, a gente vai deixar, a gente já terminou agora todos os exames preliminares, então, até a próxima aula e bons estudos. Tchau. 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 Tchau.